E um pra um seria isso aqui, ó Garantindo que eu vou entender esse acorde como isso Então eu posso fazer isso, ó Nessa voz de cima Essas duas aqui são a bordadura dupla É como se eu fizesse isso, né? Pra ficar bem com cara de bordadura dupla mesmo E aqui Isso aqui é uma bordadura dupla E isso aqui é uma nota de passagem Eu fiz um ritmo com essas notas bem curtas Com essas notas melódicas As notas que não pertencem ao acorde Bem curtas O G e o E E aqui o Dó Elas não pertencem ao acorde De Ré, né? De propósito, pra soar bem como nota melódica Agora eu posso pegar essa mesma coisa E brincar bastante com o ritmo Que a minha sensação harmônica vai ser a mesma Posso até botar outra nota melódica aqui Fazer um Mi Fá E aí vai ser cinco Botar cinco notas aqui, ó E aqui quatro embaixo Eu botei outra bordadura aqui E a minha nota de passagem tá aqui Minhas notas essenciais continuam sendo Ré E Fá sustenido Harmonicamente você ouve a mesma coisa Música 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 Amém.